Tô de Vans hoje aqui, ó, os caras estão patrocinando nós, a Vans, pra toda a fiscina aí, toda a galera de Vans, agora a partir de segunda-feira, cada um com três modelos aí, lançamento, é isso aí. Então tá aí pessoal, vamos aqui fazer a movimentação pra pôr a F5, começa assim mesmo? Não, né, mas eu deixei. Oi pessoal, eu sou o Nando, ele ali é o Eric, lá tá o Gilberto e seu irmão, aqui tá o Thiago e lá tá o Rosquinha, Rosquinha. Olá, rapaz, ele gosta só de bolachinha Rosquinha, por isso que nós chamamos de Rosquinha. Então hoje a gente vai fazer a movimentação da F100 aqui, vamos colocar no elevador pra jogar lá pra fora e vamos rodar com ela hoje ainda. F100, 1900 e 59, o motor Coyote com supercharge, pra quem não conhece ainda, é a primeira vez que ela vai rodar com esse motor, depois de restaurada, reformada. É um Coyote 5.0 com supercharge, mostra lá, mano, ó, motorzão, ele tem um compressor aqui, o supercharge ali, ó, gestão é da Ford Race. Todas as conexões MTR, dá uma olhada, foca lá, foca lá. Essa caminhoneta a gente fez nos mínimos detalhes, pode vir tudo com aerokeep, um takezinho aqui, ó, com a abraçadeira da Vibrante, certinho, o filtro direcionado embaixo do para-lama, não vai dar pra filmar ele agora. Ela tem duas porcas em cada roda, o Frank esqueceu de botar as outras porcas, se essa caminhoneta vai rodar, Frank, tem que achar as outras porcas. O Rosquinha é f***, o Rosquinha é f***, mano. A traseira tem três, olha lá, as porcas de roda vão rodar com essa caminhoneta, isso aqui vai dar mais ou menos uns 30 por hora, no vestido. Eu tava falando da suspensão a ar. Ah, ela tem suspensão a ar, baixa lá, Frank. Já tá bom, Frank. Aqui, na verdade, essa é a altura máxima dela aqui. Então, vou mostrar pra vocês aqui também, ó, o tanque que a gente fez dela, tudo em inox. A gente desenvolve esse plate em alumínio billet com sistema de bomba interna. Todo o sistema de linha de combustível dela é tudo feito em inox, certo? Sistema de freio, tudo em aerokeep. Escoiovers aí, ó, como ela usa suspensão a ar, a gente colocou uns amortecedores com regulagem pra conseguir trabalhar melhor a suspensão dela. É o sistema, ó, o filtro aí, ó, filtro lavado, filtro de combustível. E o radiador e o ar-condicionado a gente tá colocando aqui atrás, porque lá na frente não teve espaço pra pôr. E a gente até prefere deslocar o radiador lá atrás. Então, aqui na frente ficou só o radiador de água. Dá uma olhada, já é bem próximo aqui. E ali embaixo, a gente fez um sistema pro radiador de água do Supercharger, né? O water cooler, que fala. E aqui embaixo, a gente fez um sisteminha de entrada de ar-forçado, ó. Direciona o ar direto pro radiador do Supercharger. Top, né? Perfeito nos mínimos detalhes. Quem quiser saber mais dessa caminhonete, tem vídeo no nosso canal do Instagram. Do Instagram, ó. Tem vídeo no nosso canal do YouTube, né, Amanda? Tem. Passo a passo do que foi feito nessa caminhonete. Ah, a interna dela não tem nada ainda, aí, ó. Vamos começar a montar a interna dela, painel. O Franklin tá finalizando a elétrica dela ainda. Mas como a injeção é separada da elétrica do carro, então o carro já funciona 100%. E é isso aí. Aqui agora pra gente andar, a gente põe um galão de combustível ali, o banco improvisável. Olha aí o skate dela aí, a da Marcon. A gente vai ter que fazer um cavalo de pau aqui agora. Dá uma olhada aí nesse sistema aí, pra gente manobrar os carros aqui dentro da oficina. Esses carrinhos da Marcon, dá uma olhada aí, que top, ó. Coloca nas quatro rodas aqui, a gente já consegue dar um 360 nela aqui dentro. Manobrar na rampa aqui. Ela já tá funcionando certinho, né, mano? Tem volante, mas nós vamos dar uma volta com ela. Só não tem um acerto fino ainda. Foi feito só um acerto básico nela, que a gente já substituiu o bico injetor, tudo. Ela tá funcionando. Então agora a gente vai filmar em time-lapse aqui, pra vocês acompanhar toda essa manobra que a gente vai fazer com a Caminhonete, pra poder tirar ela lá fora. A gente vai encaixar um bloco aqui, provisório, pra gente dar essa primeira volta com ela. Encaixar um volante aí também, que o volante dela não chegou aí. E vamos sair dar uma volta com ela. Vamos lá, blitz. Pronto aí, pessoal. Já conseguimos manobrar aqui pra tirar ela lá fora. Agora vamos montar as rampas aqui do elevador. E é isso aí, né, mano? Pau. Tá aí, ó. Traseirona, bicho, é braba. Então agora eu vou reforcionar ela aí e vou manobrar lá pra fora. Parece eu vou lá no semestre, Cotinho. Vai mais nem segurar aí. Te dá memórias? Hã? Vai lá, mano. Te trouxe memórias? Um pouquinho, tá? Então tá aí, pessoal. Já colocamos a FCI no elevador. Só que transferir ela pro piso da outra piscina, que não tá por uma piscina aqui dentro ali. A gente teve que vir na rampa aqui. E vamos dar a primeira volta com a FCI hoje. Então, a primeira volta vai ser legal, hein? Então agora, a primeira volta vai tirar o Stardy, né, o Stardy. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então tá aí a nossa primeira volta, hein, mano? A FCI no Fernando, motorzão coiote ali, ó. Super charge. Olha a cara que está com a carroça. Ela traz a todo desmontada ainda com a samba ali, ó. Olha que vagabundo, tá saindo faísca mesmo. Mano, tá saindo. É a frente, olha, vem. Sai, ela tá amarrada, ó. Amarrada, cara. Ela tá amarrada, mano. Sai, ela faísca nas rodas dela ali. Aí, Fernando, aí, ó. Quem disse que não roda, bichão? 2021, né, falamos que ia rodar, né? Tá aqui, ó. Só ligar o ar-condicionado, ligar tudo agora, esquema aí. E pau. E aí? Vizinha, mano. Top, não? Claro que top. É? Tá? Tá muito cheia essas bolsas. Baixa um pouquinho a traseira, né? Baixou? Ô, vizinha, vamos dar a volta. Ah, mano. Vai, mano. Baixa, tá aí. Não, a frente tá bom. Não, vai de boa. Vai, bota. Vai, outro carro, outro carro ali. Rapaz, olha o movimento. Ah, de vez em quando é só a nossa frente. Tá bom. Ah, de vez em quando é só a nossa frente. Ah, de vez em quando é só a nossa frente. Ah, de vez em quando é só a nossa frente. Ah, de vez em quando é só a nossa frente. Ah, de vez em quando é só a nossa frente. Ah, de vez em quando é só a nossa frente. Ah, de vez em quando é só a nossa frente. Ah, de vez em quando é só a nossa frente. Ah, de vez em quando é só a nossa frente. Ah, de vez em quando é só a nossa frente. Ah, de vez em quando é só a nossa frente. Ah, de vez em quando é só a nossa frente. Ah, de vez em quando é só a nossa frente. Abertura Então é isso aí pessoal, essa foi a primeira volta aí da gente com a F100, momento tão esperado aí pra ver como que é ficar. A caminhonete a princípio tá 100%, então agora é só começar a fazer ajuste de freio, suspensão, acertar a injeção dela pra gente conseguir dar umas voltas aí, dar umas aceleradas valendo. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se não é inscrito no nosso canal, se inscreve e até o próximo vídeo, vale!